Aldaí Playboy especialmente pra todas as bambina que gosta de rebolar até o chão Vai, 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 com ritmo mexicano Vai, 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 não, não, vai menininha Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem 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 O Aldaí que te chamou o desafio foi lançado pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo E pra aquelas que vão embaixo E pra aquelas que vão embaixo Até embaixo, vai, 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 vai Olha menina, toda se esibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se esibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo L.A.B.C.D. Panela, vai! O novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Não quer saber o plano nenhum, mas não, deixa essa porra tocar E vai, 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 vai Eu ligo o paredão, amendo até o volume E vai assim, ó O Aldari que te chamou, o desafio foi lançado Pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo Vão embaixo, 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 vão embaixo Olha menina, cuida-se se vindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, cuida-se se vindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraíndo, 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 Obrigado.